Rapaz, vem só as ideias aí, a cobra enrolada com o bezerro, uma jiboia e a vaca em cima, querendo dar chifrada, o cara já logo passou a foice nela, rapaz, só que aí assim, no interior é assim, é muito melhor você matar a cobra do que perder o bezerro, as vacaradas tudo em cima, chegando tudo em cima, a vaca, teve sorte, esse bezerro teve sorte ela não ter esmagado ele com o abraço dela, rapaz.